Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar um vídeo. Eu tô aqui na horta, né? O marido vai plantar umas coisinhas aqui, né? Eu vou mostrar algumas coisas que tem aqui, que não são muitas, né? Porque a gente vai plantar alface, outras coisas aqui. Amor, o que você tá fazendo ali? Fala. Tá, oi. Oi. Então, é aqui... É tipo... um canteirinho, né? Aqui, esse aqui é o pé de alho, né amor? Então, o alho fica embaixo da terra. É tipo esse aqui, peraí. Eu vi aqui. É isso aqui, ó. Fica assim. Fica essa cabeça. É assim que é o alho que a gente consome aqui. Daí, tá a semente da alface, cebola de cabeça e alface, porque eu amo muito alface. E aqui, gente, tem um pé de melancia e tá uma melancia aqui, ó. Tem duas, né amor? Ó que linda. E isso aqui é mato, né? Daí, esses aqui que vocês estão vendo aqui, é morango. De cá pra lá. Só que não deu... não tem morango agora. Mas já comi muito morango aqui. Daí, tem as salsinhas ali. Daí, vai plantar as mudinhas aqui das coisas. Tem até um pé de manga aqui. Mas... A hora que meu marido for plantar ali e semear a semente, eu mostro pra vocês. Ó, gente. Vocês queriam saber o que nós estávamos fazendo com os bambus aquele dia? Nós tirou pra... Pra marcar aqui, ó. Esses negócios da palmeirinha que eu tinha mostrado. Daí, tá tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó. Marcado, tem... Tem as palmeirinhas plantadas. Daí, tem uns pés de cana. Sério, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu... Uma coisa que eu não gosto muito é de cana. Acho uma coisa muito estranha. De comer, chupar, né? Meio estranho. Daí... Eu... Daí, fez o orquidário, colocamos bambu lá. E tá legal, tá? As orquídeas gostaram. Tá maneiro, mas meu marido... Ó, gente. Esse daqui é o pé de melancia, né? Esse aqui não, ó. Esse aqui é o espinho, mas esse aqui é, ó. Isso aí, eu não sei lá. Daí, ele vai... Ele vai assim... Estralando assim, ó. Vai indo. Acho que esse aqui é a continuidade daquele. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.